6 horas e 54 minutos, o MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje Acidente mata um idoso agora à tarde na BR-116. O veículo em que ele viajava rodou na pista e desgovernado invadiu a pista contrária e foi atingido em cheio por um cavalo mecânico. Micro-ônibus é parado em rodovia e passageiro fica nervoso com a operação da Polícia Militar Rodoviária. Na mala, caixas de munições de 3 calibres. E o mergulhão vai ser liberado para o trânsito de veículos. O trabalho de sondagem e topografia será concluído no tempo previsto de 15 dias, será? Eu te conto nesta edição no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record